Mais uma cabine para participar conosco, o Inter venceu o Vitória e continuou ali na sua trajetória de se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Vinícius Rodrigues, Carlos Eduardo Lino e Ramon Mota contam pra gente como foi. Fala Barreto, Ana, Mansur, amigos do Troca. Há pouco o Inter, com mais de 38 mil torcedores, venceu mais um jogo. Em sequência de oito jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, venceu o Vitória por 3 a 1. Estive nessa com meus parceiros Lino, Ramon, mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro, festa bonita nas arquibancadas e o Colorado venceu. Lino, tudo bem, meu parceiro? Um abraço, Vini, um abraço aos amigos do Troca. O placar de 3 a 1 sugere um jogo tranquilo, foi não. Pelo contrário, o time do Internacional teve muita dificuldade pra vencer o Vitória e o enredo do jogo, né, Ramon? Foi construído com muita dificuldade. O primeiro tempo é de um domínio absoluto do Internacional. Sem ser brilhante, o Inter foi acumulando oportunidades, Ramon, mas não fazia, né, cara? Exatamente, né, assim, o Inter não conseguia transformar as oportunidades em gol. E aí, logo no início do segundo tempo, consegue fazer um gol e a gente pensa, bom, 2 a 0, jogando em casa, beira-rio lotado, o que vai acontecer vai ser tranquilo. Não foi também, né, Lino? Não, não foi. O primeiro tempo vai acabar com uma besteira do... Alô, Mansur, um abraço, Ana, Barreto, o nosso xará Carlos Eduardo. Acaba fazendo aquilo que todo cara que tá entrando na área sonha, né? Chegar na bola de qualquer maneira. Aí a proteção do Bruno Gomes é perfeita, ele leva o chute do adversário, o árbitro não tem o que fazer. Marca a pênalti, o Vitória tava resistindo. O Internacional faz 1 a 0 com o Alan Patrick, vai pro intervalo e a gente imagina, poxa, agora vai ficar tranquilo, vai destravar tudo. É o que o Ramon descreveu, até destrava, né? É um belo gol que o Internacional vai fazer na largada do segundo tempo com o Wesley. 2 a 0, matou, né, Ramon? Matou nada, ficou mais difícil ainda. Sabe de nada! O Vitória, meus amigos, uma equipe que tá sendo muito bem, tá fazendo um campeonato de recuperação, né? O Carpini vem conseguindo recuperar, mudou taticamente, né? Saiu do meio de campo com 3 volantes, passou a jogar com 2 volantes, 1 meia mais de criação e começou a empilhar chances, né? A gente vê a chegada agora do Lucas Esteves, né? Que fez um bom jogo hoje, teve uma boa participação ofensiva. O Vitória é muito forte fisicamente, muito intenso nas suas ações e começou a ter o controle do jogo e fez esse gol aí com o Wagner Leonardo, né? Eu achei até que foi até uma falha de marcação da equipe do Internacional. Ele vem de trás, se posiciona entre os dois defensores e consegue achar esse espaço, né, Nino? É, e aí é aquela história, né? Tá 2x0, eu tomo 2x1, faço o quê agora? Eu vou atacar e corro riscos? Eu seguro atrás, chamo o adversário? O Vitória é corajoso. O Vitória vai lutar muito até o final desse campeonato, tá fora de zona de rebaixamento, sabe qual é o campeonato dele, mas é um time corajoso e contra o Inter foi corajoso. Em vários momentos teve aproximação, pelo menos, pra poder empatar a partida. O Valencia, que tá numa fase horrorosa, quase faz esse golaço aí e se ele faz, ele vira a fase dele. O Ramon falou isso. Exatamente, sai da confiança que tá lá embaixo, né? 5%, 10% vai pra 100% na mesma hora. Mas eu tô contigo também, né, Nino? Assim, a coragem, a organização que teve vitória pra esse jogo, né? Competindo, forçando o Inter a correr pra trás, até fazendo o Inter jogar muito desorganizado, né? Em momentos do segundo tempo, né? A gente viu agora duas defesas do Rocher salvando o Internacional, mas aí vem as mexidas do Roger, né? Surtindo defeito, ele bota o Tabata, bota o Bruno Henrique, deixa o Alan Patrick no jogo e aí acontece exatamente o lance do gol, no qual o Alari agora, ele vai dar um passe, tem um desvio no William Oliveira, o Alan Patrick poderia ter chutado, percebe o Wesley sozinho, faz um giro espetacular e serve o companheiro, que o Wesley faz o 3x1, faz o segundo gol no jogo e aí encerra o placar, uma boa vitória do Internacional. Ele tinha perdido o Fernando, o Thiago Maia, aí você pede os dois principais marcadores, pensa, pô, vou tirar o Alan Patrick do meio campo, afinal de contas eu tô ganhando, preciso me defender. O Roger tem isso de legal. Ele mantém o Alan Patrick e com o craque em campo ele decide, né? É o famoso faz e me abraça, né? Pra se consagrar, né? E o Wesley fez o segundo dele, o terceiro do Inter. O Inter chega ao oitavo jogo de invencibilidade, impressionante. Em que sequência impressionante do Internacional. Ao todo são seis vitórias e dois empates, Barreto, Ana, Mansur, amigos. É um momento espetacular da equipe do Internacional. A gente volta com vocês aí. Bom programa. Valeu, Vinícius, Nino, Ramon. O Inter só não tem a possibilidade agora de passar o Flamengo porque deixou dois pontos contra o Bragantino. Meio da semana. Uma vitória no jogo atrasado deixa os dois times empatados em número de pontos e o Flamengo com mais vitórias. Agora, é um dos times com uma das melhores sequências de resultado e desempenho no campeonato recente, né? O Inter tem jogado muito bem. Hoje foi um jogo não tão bom do Inter. Acho que também tem influência. O Borré vem sendo um jogador importantíssimo no funcionamento de todo o sistema ofensivo porque não só a capacidade dele de chegar à área, de concluir, de fazer gol, mas de jogar de costas. Não, ele sentiu antes do jogo e acabou não ficando à disposição. Jogou o Ener Valencia. Mas que tem uma característica um pouco diferente. É um jogador que rompe, mas quase sempre vertical, mas de frente para o gol. O Borré faz o time jogar em volta dele muito bem. Algumas opções do Roger têm pago um prêmio a ele muito bom. Essa adaptação do Bruno Gomes como lateral direito, ele acaba sendo fundamental no lance do primeiro gol. E há muitos lances ofensivos do Inter que você vê, que está a presença do Thiago Maia pisando a área, chegando entre as linhas de volante e defensor dos adversários, tendo uma presença ofensiva. Ele que parecia ser um jogador talhado para ser quase aquele, nos últimas temporadas, mais usado como camisa 5, como primeiro homem, agora com uma chegada muito boa, como no início da carreira ele tinha. O Santos era assim, né? Isso, ele tinha muito dessa passagem. Enfim, agora o segundo tempo foi bastante tenso, porque o Vitória teve chance de fazer um 2x2 que parecia improvável e o Inter só encontra o terceiro gol no final. Hora de fazer mais um rápido intervalo no Troca de Passos, ainda temos que falar de Bahia e Criptos, e nós vamos agora chamar a cabine que acompanhou, que fez a transmissão de Bahia e Criciúma. Esse é o último jogo aí do horário das seis que a gente tem para tratar no programa de hoje, né? Então vamos lá. O Márcio Meneghini, que eu vou chamar, não é isso? E quem é que estava com ele? Conrado Santana. Então vamos lá, Márcio e Conrado. Alô, Barreto, Mansur, Ana Thaís, um abraço, gente. Boa noite. Estou aqui com o Conrado Santana para a gente falar de mais um triunfo do Bahia como torcedor curte sobre o Criciúma. Agora, Conrado teve aí boas atuações, mais uma vez, do Everton Ribeiro. O Cauli, ele vem sendo muito cobrado por retomar as suas melhores atuações. Foi dele o gol do jogo. O que dá para falar mais desse Bahia e Criciúma? Conrado. É isso, Márcio. Um abraço para todo mundo aí no Troca. Vitória importante, né? Depois do resultado ruim na última rodada, uma goleada do Fortaleza. E foi melhor. Acabou fazendo só um golzinho. Acho que isso foi um pouquinho preocupante, principalmente na reta final, né? Que o Eul criou muito no contra-ataque e acabou desperdiçando. Mas como você disse, teve o Cauli participando bem. O cara está fazendo um ano ruim? Não está fazendo um ano ruim. É um ótimo jogador. Mas esperava mais desse ano. Essa é a verdade. Mas ainda dá. Tem esse restinho, essa temporada final, para fazer coisas como essa aí, né? Esse belo gol. A jogada do Santiários, né? Partiu ali para o Marcelo Hermes, para cima do Marcelo Hermes. Conseguiu o drible, levantou a cabeça e viu essa movimentação, né? Se desgarrou lá da pequena área. Deu dois passinhos para trás para receber e pegou de primeira o Cauli. Belíssimo gol para colocar no cantinho. Pelo lado do Criciúma. Ele começou bem ali logo no começo, né? Mas depois não conseguiu sair dessa pressão do Bahia. A gente está vendo os melhores momentos. É Bahia o tempo todo no campo de ataque, pressionando, taceando de cabeça. Perdi a bola, já roubava de novo. O Alano conseguiu uma outra escapada, né? Mas o Bolasso, por exemplo, que voltou hoje de suspensão, mal pegou na bola, né? Foi substituído no segundo tempo. Mas mérito do Bahia, que conseguiu pressionar bastante e ficar no campo de ataque o tempo todo. Mas faltou essa questão, né, Márcio? De botar a segunda bola na rede, porque o jogo acabou ficando perigoso até a reta final, até o segundo tempo. E foi impressionante, porque a gente vai ter alguns lances. O Criciúma se jogou para o ataque. O último lance do jogo é uma chance em que o Felipe Viseu tem uma bela oportunidade, acaba pisando na bola. E o Bahia empilhou chances de resolver a parada, de matar o jogo fazendo o segundo gol, né, Conrad? Esse aí foi o único lance do Bolasso, logo no comecinho do segundo tempo. E olha aí já os contra-ataques, né? O Bahia chegando, o Luciano Juba pela esquerda, corta o Marcos Felipe, o Cauli perde, né? Claro que estava difícil, ele está correndo para um lado para fazer gol de cabeça, mas ele não consegue botar no cantinho, né? O Marcos Felipe está voltando e ele consegue... O Gustavo, na verdade, né? Está voltando e o Gustavo, goleiro do Criciúma, faz a defesa. E aí, ó, de novo, Everton Ribeiro livre, né? Acho que teve problemas na marcação do Criciúma, deixar um craque como esse ao passe entre as pernas, livre, boa parte do jogo ele conseguiu criar bastante. Mas, de novo, chegava o Bahia, né? E não conseguia fazer seus gols. O Jean Lucas também, então foi uma chance atrás da outra. Tá aí, ó, bola parada, desvio, Gabriel Xavier e nada. Aí o jogo foi ficando perigoso, até que você falou, teve essa chance no final, mas também o Criciúma acabou desperdiçando. Tá aí o Jean Lucas, né? Que também não veio jogando tão bem, apareceu só nesse lance e acabou perdendo o gol. Então foi um Bahia que foi importante de voltar a ganhar, mas eu acho que fica essa preocupação para a sequência. O Rogério Sennig tem que matar o jogo, né? Muitas chances e não conseguiu matar o jogo, nem quando depois trocou, né? Teve o Luciano Rodrigues entrando, o Uruguai, junto com o Ratão, de pena, e aí continuaram desperdiçando oportunidades. É impressionante. A gente está acompanhando uma atrás da outra. Por um lado, o torcedor do Bahia, que aliás, né, superou a marca de um milhão, um milhão de pagantes nessa temporada. É para poucos, o torcedor do Bahia vai dando seu show. Deve ter saído empolgado com o tanto de volume. Olha quantas oportunidades, só que claro, né, com essa pulguinha atrás da orelha. Essa aí o Claudinho tirou em cima da linha. Foi impressionante. É, o Ademir entrando, é passe do Ratão, o Ademir que também entrou depois, deu o totózinho de canhota, a bola pegando o efeito, o Claudinho acompanhou bem e tirou. Então é isso que a gente está falando das chances despeitiçadas. E é até bom para falar do Luciano Rodrigues. Uruguai, baita contratação. O Bahia investiu, está aí a pisada de bola do Viseu, né? Sobrou para ele o problema dos gols perdidos e acabar sendo castigado o Bahia. Faz, Viseu! E pisa na bola, né? Isso aí é 50 a mais, tá, gente? Já tinha passado 50 minutos no segundo tempo. E aí o Bahia teve o contra-ataque, de novo, para fazer mais um e não conseguiu fazer o gol. Fez bem o passe do Luciano Rodrigues e o Depende isolou. E aí só para fechar sobre isso, né? Muita gente pede o Rogério Ceni, pude o ataque, tira o Tassiano, tira o Veraldo, bota o Luciano Rodrigues. Eu até queria ver também o Luciano Rodrigues ter mais oportunidades, mas ele tem que ganhar essa vaga no campo. Quando ele entra, ele tem que começar a fazer gol atrás do outro, assistência atrás do outro, porque aí vai ser natural. Por enquanto, quando ele entra, faz bons jogos, outros nem tanto. Hoje, por exemplo, ele não entrou tão bem. E aí fica difícil você debater isso com o Rogério Ceni, que ele vai preferir manter os 11 ali que todo mundo conhece, que, assim, vem dando certo em boa parte da temporada. Perfeito, Conrado. Fechando só com uma informação ruim para o torcedor do Bahia, o Everton Ribeiro tomou o terceiro cartão amarelo. Não enfrenta o Flamengo na próxima rodada. Um abraço, gente. Valeu, Márcio. Valeu, Conrado. É a turma lá de cima.